Então, como a gente marcou para 8, como de costume, 8 e 5 eu já quero começar. E aí, é aquela história, peguem a Bíblia de vocês e preparem um espaço confortável, não demais para não dormir. Vamos tentar conversar aqui, não pretendo ser muito demorado hoje, mas um tempinho a gente vai ficar junto para conversar. Boa noite, Antônio Sampaio, nosso amigo lá de Portugal e todos mais. Eu queria começar hoje lendo algo que não é um texto da Bíblia, não é nem um texto sacro de forma alguma, é uma música de um compositor mineiro, bem pouco conhecido fora de Minas, eu imagino, que se chama Costura da Vida, do Sérgio Pereire. E essa música aqui é também um poema, de certa forma, diz assim, né? Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida, mas como é que fazer fazer para desenrolar, se na linha do céu sou estrela, na linha da terra sou rei, na linha das águas sou triste, pelo fogo que um dia apaguei. E repete nessa parte, né? Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. Boa noite, nosso amigo Stefan Freitas chegando também. Eu gosto dessa música e me lembrei dessa música hoje pensando o Salmo 1, né? E vocês vão entender, eu acho bem, por quê, mas primeiro eu comento por que eu gosto da música, né? Eu acho que ela fala de algo que a gente sente diante da vida, quando a gente vai vivendo um pouquinho mais, né? Que a vida é mais complicada do que parece ser e tentar compreender essa costura da vida, essas linhas que formam a vida é algo muito difícil, assim, porque a gente, na verdade, não conhece bem as linhas que tecem a nossa vida. A gente não sabe nem o comprimento dessas linhas, né? A gente não sabe se nossas linhas da vida têm muito tempo pela frente ou se se encerram, neste ano, no próximo ano, por mais trágico que pareça dizer isso, é um fato, né? A gente não sabe. E não sabe também as coisas que a gente faz que não são tão boas assim e a gente não sabe as escolhas que a gente faz, né? A gente não faz as escolhas sabendo de tudo. O fato é que, na vida, a gente vai fazendo escolhas não tendo todas as informações sobre tudo que acontece. E isso coloca a gente em situação em que a gente pode errar. No mais, a gente tem que fazer escolhas, então a gente faz coisas tais e não faz outras coisas, né? Cada escolha que você faz por algo é uma escolha que você faz por não fazer outra coisa. Isso deixa a vida ser muito difícil. Eu lembro muito de um amigo filósofo lá de Jacutinga, no sul de Minas, que dizia sempre, né? Que a vida não é para inexperientes, né? E o problema é que todo mundo é inexperiente. Eu sempre me lembro disso. Todo mundo que vem para a vida é inexperiente. Mas então, com isso em mente, vocês vão entender por que eu estou com essa conversa aqui para falar do Salmo 1. Eu quero já ir com vocês para o texto do Salmo. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês. Eu sei que o Salmo 1, muita gente tem de cor, né? Mas vale a pena ter os olhos no texto, porque isso pode nos ajudar a perceber coisas que a gente não percebe quando a gente lê às pressas ou quando a gente só lembra por alto. Então, vamos lá. Salmo 1, assim está escrito, né? Só boa noite para o meu querido irmão também, o Valquir, aqui de Miguel Pereira também. Uma ótima noite. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo. É um Salmo bonito, mas sério. A gente tem que lê-lo com toda a sua seriedade. Para começar, eu queria tratar de uma questão um pouco difícil, parece coisa técnica, mas eu acho que vale a pena para vocês entenderem a riqueza desse Salmo, e a importância desse Salmo, que é a questão do lugar que o Salmo 1 ocupa no cânone. Pensando a Bíblia, como que ela está organizada, o lugar que ele ocupa aqui. Mas eu queria falar dessa organização e dessa presença do Salmo 1, não na forma como nós organizamos a nossa Bíblia cristã, mas como ela está organizada na Bíblia hebraica. Como que os judeus têm a sua Bíblia hebraica organizada e onde que aparece o Salmo 1? Claro que é o primeiro Salmo do livro dos Salmos mesmo. Mas é interessante isso, porque a gente pode pensar no Salmo 1 como uma espécie de introdução a todo o livro de Salmos. Ler o Salmo 1 é a porta de entrada para o conjunto dos 150 Salmos e que dá o tom do que se trata esse livro de Salmos. E ele trata disso, dessa possibilidade de meditação, inclusive, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os Salmos, como poemas que são, como cânticos que são, eles nos ajudam na memorização, nos ajudam em ter essas palavras em nossas mentes. A gente foi perdendo esse hábito de memorizar e talvez na tradução também não ajuda nisso, porque a gente perde certos elementos poéticos da linguagem. Mas tem algo mais aqui. Além de ser o primeiro Salmo do livro de Salmos, ele é o primeiro texto também de um conjunto de textos da Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é dividida em três partes. Diferente do nosso Antigo Testamento, que a gente organizou diferente, a gente tem a primeira parte igual, que é a Torá. A Torá, que são os cinco livros de Moisés e o Pentateuco. Essa é a primeira parte da Bíblia Hebraica. Depois tem a outra parte, que é a parte dos profetas. Só que os profetas na Bíblia Hebraica abrangem mais do que os nossos profetas, do que a gente entende como profetas, porque a gente coloca alguns livros como livros históricos e que para a Bíblia Hebraica são considerados profetas. Então, imaginem aí, Torá, que é o Pentateuco, profetas e, por fim, os escritos. Em hebraico é Torá, Nevin, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. O Salmo é o primeiro livro dessa parte dos escritos, que vai ter também Jó, que vai ter também os provérbios, que vai ter o Eclesiastes, que vai ter Daniel e por aí vai. Então, veja bem. O Salmo também, ele começa toda essa sessão de livros da Bíblia Hebraica dos escritos. Ele é o primeiro, o Salmo 1, começa com ele. E a gente vai ver que isso é muito interessante. E eu vou mostrar o que tem de interessante nisso, eu pedindo para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lembrando do que a gente leu aqui agora do Salmo 1 e lendo comigo o livro de Josué. Eu peço que vocês procurem Josué, capítulo 1. Josué 1, versículo 8. Diz assim, Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem sucedido. Vocês devem ter percebido, assim, só pela leitura, que tem uma relação com o Salmo 1 por dizer que nós deveríamos meditar neste livro da lei, dia e noite. A expressão é a mesma. E depois fala também que essa pessoa prosperaria e seria bem sucedido, o que também está no Salmo 1, dito aqui. Agora, por que eu leio isso falando da organização da Bíblia? Por algo muito simples. O livro de Josué é o primeiro livro na organização da Bíblia hebraica da parte dos profetas. Ou seja, nós temos a Torá, aí vem a parte dos profetas. No primeiro capítulo que tem nessa parte dos profetas, que vai abarcar os nossos profetas todos, que a gente entende como profetas também. E agora que eu percebi que eu não acendi uma luz aqui, eu acendo. Talvez vocês me enxerguem um pouco mais agora. Então, no primeiro livro, que é o Josué, nós temos essa referência à lei também, à Torá, dizendo para ler a Torá. E aí, quando a gente vai ler todos os profetas e tudo mais, se a gente chega nos escritos, nessa terceira parte da Bíblia hebraica, nós vamos ver lá também o Salmo 1, começando essa parte da Bíblia hebraica com uma referência à lei, com uma referência à Torá, e convidando também a meditar dia e noite na Torá. Não é coincidência isso, isso é interessante, porque mostra que o Salmo 1, ele está amarrando todos esses escritos, e o livro de Salmos, inclusive, com a Torá. É assim como Josué, aqui em Josué 1, 8, está amarrando todos os profetas com a Torá. Ou seja, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, eles são o cerne da Bíblia hebraica, eles são o cerne do Antigo Testamento. E o que se constrói, tanto dos escritos, tanto de proférbios, eclesiastes, quanto dos profetas todos, seja Ezequiel, Isaías, Josué, isso tudo está ligado ao que começou a ser revelado a Moisés já. Tudo está ligado a Torá. Isso é, para mim, muito interessante. Então, agora a gente pode caminhar um pouquinho sabendo da importância desse Salmo para a Bíblia como um todo. E aí eu convido você a ler, a reler, não o Salmo todo, nem o primeiro versículo. A gente vai começar lendo o último versículo do Salmo 1, que a gente já leu e diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. por que ler o último versículo primeiro? Porque, embora seja o último, tudo que foi desenvolvido antes no Salmo 1, desde o primeiro versículo até aqui, tem que culminar nesse versículo último, que é um provérbio, na verdade, tem a forma de um provérbio e que tem uma importância muito grande, porque ele mostra para a gente qual que é o assunto resumidamente. O assunto do Salmo resumidamente é uma comparação de caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, uma comparação de dois modos de vida e ele vai querer propor para a gente um modo de vida que é o modo de vida bem-aventurada, como é a vida de uma pessoa bem-aventurada. O Salmo 1 mostra para a gente. Isso lembra que o Salmo 1 tem um caráter sapiencial, ele tem esse plano, o objetivo dele é ensinar a gente sabedoria, a viver de modo sábio. É o que o Salmo 1 quer fazer com a gente. Vivam de modo sábio porque eu sei que tem um modo não sábio de viver e que pode atrair as pessoas. E por isso o Salmo 1 é colocado e ele já dá a ideia para a gente de que para viver de modo sábio a gente deve considerar a palavra de Deus, considerar a instrução de Deus. depois nós voltaremos a esse último versículo no final quando a gente chegar a ele na leitura com alguma observação mais mas isso é importante ter em mente como que essa contraposição de caminhos é o motivo do Salmo existir e é algo importante para a gente. Agora voltamos lá para o começo e vamos para o versículo 1 que todos têm de cor de verdade. bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e aí vai. Aqui eu queria marcar só o bem-aventurado que é uma fórmula muito conhecida está dizendo que essa pessoa é uma pessoa de bênçãos uma pessoa abençoada muito feliz é aquele está no singular aqui em hebraico realmente é bem-aventurado o homem que a pessoa que está no singular só que a gente entende que é uma forma de se referir a qualquer pessoa qualquer pessoa que faz isso é um bem-aventurado então é um singular mas está falando de uma pluralidade de pessoas eu até já li isso aqui o Salmo 1 já tentei lê-lo pensando nele como messiânico como se referindo ao Messias o que não é impossível de fazer mas eu acho que por essa característica de ensinar sabedoria ele deve ser lido como tratando da gente é claro que o bem-aventurado por excelência o perfeitamente bem-aventurado vai ser o próprio Messias mas ele ensina algo para a gente o Salmo ele é sobre todas as pessoas na verdade quem é esse bem-aventurado primeiro ele vai dizer a negativa o que ele não faz e tem um destaque isso não tomar certas atitudes não tomar certos caminhos é característica imprescindível para uma pessoa que é bem-aventurada e o que ele não faz então não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores a variação é interessante andar ficar de pé parado se deter no lugar e nem se sentar é uma pessoa que na dinâmica da vida como um todo ela não participa disso e tudo isso andar no conselho se deter no caminho e se sentar a roda tudo isso tem a ver com ensino parece que essas pessoas os ímpios os pecadores e os escarnecedores eles oferecem um ensino um modo de vida e a pessoa precisa negar esse modo de vida negar e resistir a esse convite para esse modo de viver porque ela não quer viver de modo tolo mas sim de modo sábio é interessante aqui ele não anda no conselho dos ímpios e os ímpios é aquele termo que mais se opõe na bíblia aos justos esses ímpios é o termo que mais se opõe aos justos e o que se quer aqui é a vida do justo os pecadores ele não se detém no caminho dos pecadores certamente todos somos pecadores mas aqui a gente pensa nos pecadores grosseiros e impenitentes que não ligam para o próprio pecado e por fim ele não se assenta na roda dos escarnecedores esses escarnecedores formam uma figura muito interessante que são as pessoas que zombam escarnecer é zombar são os que zombam e zombar não é um modo de comunicação próprio dos justos porque quem que zomba eu queria mostrar para vocês em provérbios eu peço para vocês abrirem também em provérbios primeiro 21 21 23 provérbios 21 23 e 24 a gente vai descobrir que em provérbios é muito frequente essa figura dos zombadores dos escarnecedores lá em provérbios 21 23 diz assim quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades aí o 24 quanto ao orgulhoso e arrogante zombador é o seu nome ele age com orgulho e arrogância aqui na tradução fizeram uma diferença aqui escarnecedores aqui zombador em hebraico é o mesmo termo então a gente poderia usar exatamente o mesmo substantivo então seria até bom traduzir pelo mesmo para a gente perceber em português também isso quanto ao orgulhoso e arrogante zombador é o seu nome ele age com orgulho e arrogância isso é perigoso porque quando se age com orgulho e arrogância esse zombador que quer só falar mal que quer só debochar ele perde a oportunidade de aprender ele perde a oportunidade de se corrigir e isso o livro de provérbios também ensina que o zombador o escarnecedor ele é incorrigível de certa forma eu quero ler com vocês também provérbios podem ficar por aí nove provérbios nove de sete até o nove que é justamente isso diz assim provérbios nove sete a nove quem repreende o zombador traz afronta sobre si e quem censura o ímpio será insultado não repreenda o zombador para que ele não odeie você repreenda o sábio e ele o amará isso é interessante essa característica difícil do escarnecedor do zombador que ele não aprende ele não vai aprender ele vai só ficar com raiva se você o corrigir eu acho isso muito interessante zombar não é um modo de vida nem de ensino tem gente que quer ensinar zombando esses aqui provavelmente se você se assenta na roda deles é para aprender alguma coisa com eles nesse ensino que se faz sentado na conversa mas não é o jeito certo fazendo um parênteses eu acho que a gente deveria levar isso a sério até nas redes sociais às vezes as pessoas querem ensinar coisas boas por meio da chacota páginas de teologia por exemplo querem ensinar doutrina zombando de quem tem uma doutrina diferente eu sei que isso atrai eu sei que isso chama atenção quem apoia a perspectiva de quem está zombando ri e participa interage mas eu entendo que isso não é o correto não é o nosso modo de fazer as coisas não é o nosso modo de ensinar e aí vamos para o versículo 2 que começa com uma marcação de um contraste muito grande e é uma expressão que vai aparecer aqui e depois aparece de novo no salmo aqui está traduzido como pelo contrário então olha o bem-aventurado não faz isso não faz isso e não faz isso e aí vem pelo contrário e aí o que ele faz o seu prazer está na torá do senhor na lei do senhor e na sua torá na sua lei medita de dia e de noite primeiro uma observação que eu acho que eu já fiz quando a gente estudava o salmo 19 que eu fiz esse estudo por aqui também que torá é o termo que está aqui em hebraico ele pode ser traduzido por lei pode ser muito bem traduzido por instrução a instrução do senhor mas ele se refere também ao pentateuco como eu disse antes ele se refere aos cinco primeiros livros da bíblia que tem lei que tem conteúdo legislativo mas também tem o conteúdo das narrativas e tem evangelho ali também ou seja a torá aqui é essa palavra de deus desses cinco primeiros livros e se a gente lê como instrução do senhor a gente pode pensar que ele se refere também aos próprios salmos que se você observar bem os salmos recuperam o ensinamento da torá tanto quando fala da criação do universo de todas as coisas por deus isso está nos salmos também quanto quando valoriza a lei propriamente os mandamentos de deus todo mundo se lembra salmo 19 salmo sempre 19 que valorizam isso quanto da narrativa do êxodo por exemplo está nos salmos também o salmos em si o saltério como um todo lê-lo entoá-lo é uma forma de meditar na lei do senhor também e aí a gente vai para a questão do meditar o que é o meditar isso é uma questão muito interessante porque hoje está na moda até minha filha assistia hoje um documentário não sei o que é na netflix bem que fala ensina sobre meditação profunda por curiosidade mas o meditar muitas vezes te leva a ideia de esvaziamento da mente de não se preocupar de não atentar para certas coisas e o meditar aqui não é isso o meditar é praticamente um balbucear é um falar baixinho só que pode acontecer também internamente lembra que o salmo 19 a gente viu fala do meditar do coração as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença ó senhor é o meu coração também balbuceia meu coração também sussurra a lei de deus dentro de mim é esse falar baixinho dentro de mim da lei do senhor de dia e de noite ou seja eu não esvazio a minha mente no meditar lembrando que coração para o povo hebreu é o lugar da mente é o lugar dos pensamentos eu não eu não fico em silêncio eu não esvazio meu meditar ele é a escuta e a reprodução da palavra do senhor falar a palavra de deus é meditar isso é isso é bonito porque vai lembrar para a gente que nós não temos em nós na verdade um potencial maravilhoso de autocura nós não temos um potencial de ter a paz interior a partir de nós mesmos não nosso meditar ele depende da palavra de deus porque a palavra de deus que cria em nós um coração puro é a palavra de deus que cria em nós uma condição de vida agradável a deus e boa de se viver né é e aí eu dou boa noite para o para o meu querido guilherme plesnik e para janaína também lá de são leopoldo muito queridos é e nós estamos aqui continuando na nossa meditação né é isso que nós estamos fazendo também é meditar porque nós estamos trazendo de novo a palavra de deus aos nossos ouvidos isso deve acontecer segundo o versículo dois aqui de dia e de noite como nós lemos lá em josué um oito também né de dia e de noite isso lembra que é para ser constante é a palavra de deus deve estar sendo ecoada em nossos lábios e no nosso coração não em momentos específicos não no culto dominical mas a todo tempo né a todo tempo enquanto a gente faz coisas enquanto a gente descansa enquanto a gente repousa a cabeça no no travesseiro isso é é como se sustenta a vida de uma pessoa bem aventurada diferente daquela que em vez de escutar a palavra de deus de de murmurar dentro de si de de deixar o som da palavra de deus ecoar dentro de si escuta a voz dos escarnecedores escuta o conselho dos ímpios né é diferente é muito diferente e o que que resulta esse escutar a palavra de deus com frequência né significa estar o tempo todo sendo nutrido pela palavra de deus e o salmista tem a imagem muito bonita da da árvore plantada né eu já leio então o versículo 3 ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido primeiro ponto que eu observo aqui é que esse água é corrente de águas propriamente em hebraico não é corrente no singular é um plural seria uma árvore plantada junto a canais de água plural né canais de água o tradutor aqui pensa que não é importante o plural tem gente que pensa que não ah tá plural mas a irrigação é feita importa só que tem um curso de água ali né mas há quem diga que o plural é interessante de ser pensado e eu concordo a gente lembra que a palavra de Deus ela é multifacetada ela é variada em seu ensinamento e ela é abundante em seu ensinamento e eu meditando na palavra de Deus o dia e noite é como se não houvesse somente um canal de água me irrigando a alma mas sim uma profusão de canais de água que chegam a mim nessa meditação a palavra de Deus é rica e ela supri necessidades que a gente tem internas o tempo todo e essa pessoa que é então nutrida pelas águas que vem da palavra do Senhor dessa meditação que ela faz desse falar da palavra de Deus ela dá o seu fruto como árvore no devido tempo interessante aqui é que ela não dá fruto o tempo todo não é isso de ficar produzindo fruto o tempo todo mas no momento em que é necessário ela dá o seu fruto não há um desespero de pensar assim aí o que eu estou fazendo não é um ativismo preciso fazer coisa o tempo todo produzir o tempo todo no devido tempo ela produz por que eu sei que isso acontece a folhagem não murcha porque ela está nutrida pela palavra a folhagem que não murcha lembra que a árvore ali tem vida o tempo todo então quando chegar a hora de ser necessário produzir o fruto ela está saudável e ela vai produzir o fruto isso para a vida da gente é muito bonito a gente pensa que a gente se envolve com a palavra de Deus não de uma forma imediatista eu leio esse texto hoje eu participo do estudo bíblico hoje para amanhã de manhã eu já fazer algo assim exatamente o texto tem que me levar a uma ação eu preciso saber de algo hoje para aplicar amanhã não é tão imediatista assim a nossa vida com a palavra de Deus a gente vai se alimentando e mantendo a vida em nós a vida espiritual em nós por meio dela no momento devido essa vida espiritual que é nutrida pela palavra vai produzir o seu fruto nos nossos encontros nos nossos relacionamentos isso acontece naturalmente aqui uma observação sobre a última frase desse trechinho e tudo o que ele faz será bem sucedido é claro que não é para a gente ler isso da forma que um teólogo da prosperidade leria leria isso aqui veja tudo o que ele faz será bem sucedido então se você anda com Deus você vai ter sucesso nos seus empreendimentos econômicos não, não é isso não é isso e para deixar claro que o bem-aventurado não vive de sucesso externo visível econômico sempre basta lembrar das bem-aventuranças de Jesus se a gente faz um pulo aqui do Salmo para o Sermão do Monte Jesus dizendo quem são os bem-aventurados lá não tem nada a ver com necessariamente sucesso econômico claro que isso pode acontecer é claro que você ter a vida regrada a vida orientada por Deus te ajuda a ser uma pessoa equilibrada e isso pode acabar te ajudando tendo equilíbrio a não fazer besteira e não cair em situações desnecessárias de fracasso desnecessário mas isso não diz que a gente não vai passar certos momentos de apuros no fim das contas a gente sabe no fim das contas o ser bem-sucedido está garantido para nós por Cristo se não nesta vida na vida eterna que é mais importante ainda e aí vem o outro lado da compa ele volta ele começa falando assim o bem-aventurado não faz isso como os ímpios fazem porém faz isso aqui e aí porque faz isso aqui ele é como árvore plantada e funciona assim agora ele vai inverter de novo os ímpios não são assim são porém de novo aquela mesma expressão que está pelo contrário e que poderia ser também pelo contrário em hebraico é a mesma coisa os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa é bonito pensar que a comparação é vegetal de um lado e do outro e uma árvore plantada junto a um ribeiro junto a um canal de água que tem a folhagem sempre verde viva isso é o justo de Deus o que medita na Torá na lei do Senhor na palavra do Senhor do outro lado é vegetal também mas é palha seca é bem escolhido isso é uma comparação para fazer sentido mesmo uma árvore viçosa e uma palha seca de outro lado e enquanto a árvore viçosa é nutrida por águas a palha seca é simplesmente dispersa pelo vento ela não tem sustentação e não tem vida em si mesmo que pareça e mesmo que o ímpio pareça ter o seu êxito ter a sua razão mesmo que ele consiga debochar do outro e rir disso ele tem arrogância e se sente exaltado quando o seu deboche tem o efeito do riso isso é bem hoje bem no dia de hoje mas os ímpios não prevalecerão no juízo existe um juízo e aí que está um ponto que o zombador não se lembra existe um juízo e ele não prevalecerá no juízo nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos esse aparente êxito dos ímpios não é êxito verdadeiro pois então e aqui nós vamos chegar já de novo ao nosso versículo final e aí eu vou lê-lo de novo a gente leu no começo da nossa leitura e agora mais uma vez pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá e agora eu já falei isso aqui é para comparar dois caminhos isso lembra que é um salmo sapiencial é um salmo de sabedoria que nos ajuda a aprender a viver a escolher um caminho correto e não um caminho que parece bom mas que conduz a perdição que não dá em nada por isso esse caminho perece não é o ímpio que perece aqui é interessante o caminho do ímpio perecerá é um caminho que não tem sustentação ele não vai te levar a lugar nenhum ele vai simplesmente inexistir te deixar a deriva de novo não siga esse caminho então ele está dizendo e agora e o caminho dos justos o caminho dos justos o que ele diz ele não diz assim mas o caminho dos justos conhecem o seu caminho não é isso isso é para a gente prestar muita atenção o senhor conhece o caminho dos justos o senhor conhece o caminho dos justos não é então que assim esse que medita na Torá ele é tão sábio que ele já tem a noção da vida dele inteira ele sabe o caminho que ele percorre ele olha para a vida de cima para baixo como um sábio sereno que pode agora caminhar com passos firmes e seguros porque ele sabe tudo não é isso também essa não é a vida dos justos também a vida dos justos é a vida de quem sabe que não sabe isso é é interessante nós sabemos que não sabemos o que acontecerá na vida da gente daqui para frente nós sabemos que não sabemos e por isso eu comecei lendo o costura da vida do Sérgio Pererê por isso porque ele tem razão por outros caminhos ele chegar a essa conclusão tentei compreender a costura da vida me enrolei porque a linha era muito comprida essa é a nossa realidade a gente não sabe da vida da gente para onde vai mas o texto diz o senhor conhece o caminho dos justos e esse aqui é o nosso consolo essa aqui é a nossa verdade essa aqui é onde que a gente descansa eu não sei mas o senhor conhece o meu caminho o senhor conhece o meu caminho não só o que eu conheço mais ou menos eu conheço mais ou menos os anos de vida que eu vivi mesmo assim não conheço 100% porque tem coisa que a gente nega a nós mesmos tem verdades que a gente esconde de nós mesmos mas o senhor conhece tanto isso os meus anos vividos muito mais profundamente do que eu conhece o meu presente a minha condição atual os riscos que eu corro hoje muito melhor do que eu mesmo e conhece o meu futuro que eu não conheço absolutamente nada do meu futuro e ele conhece isso aqui a gente tem que ter em mente isso é a sabedoria que o salmo quer ensinar para a gente medita na palavra do senhor porque você vai reconhecer o que você não sabe o que você não é você vai reconhecer que você não é Deus isso que o zombador não reconhece muitas vezes que existe há um Deus e nós não somos esse Deus mas o senhor conhece o nosso caminho aí está o nosso descanso eu acho isso muito profundo não tão fácil da gente assimilar a gente gostaria na verdade de conhecer o nosso caminho de ter segurança em cada passo mas a gente anda na verdade meio que como cegos que confiam na voz de quem nos guia e a voz de quem nos guia é a palavra na qual a gente medita de dia e de noite e a gente pode então dar um passo depois do outro certos de que por mais que pareça que não há vida em nós há vida em nós porque a palavra do senhor nos nutre essa é a vida da pessoa cristã da pessoa que anda com Cristo não de um sábio acima dos outros mas de alguém que não tem pleno conhecimento mas escuta a voz do seu pastor não é isso que é a igreja os cordeirinhos que escutam a voz do seu senhor isso aqui é ser igreja também então eu acho que eu falei muito rápido hoje não sei se vocês conseguiram acompanhar essa reflexão eu espero que sim é claro que o salmo 1 merece leituras constantes ele guarda detalhes que não foram contemplados aqui e que podem ser estudados mas de forma breve era o que eu queria compartilhar com vocês hoje espero que ajude espero que tenha sido esse momento na verdade que eu quero dizer espero que esses minutos que nós passamos aqui talvez 40 minutos tenham sido minutos de um canal de água pura da palavra de Deus chegando até os nossos corações nós vamos orar também e hoje eu tenho motivos de oração não sei se vocês tiverem também podem escrever podem dizer aí eu quero orar por dois motivos assim que me ocorrem agora um amigo que é o meu compadre também pastor lá em Foz do Iguaçu ele teve o bebê o Elias nasceu essa semana há uma semana nasceu bem já está em casa tudo bem com a mãe também só que é sempre um momento difícil de ter um bebezinho em casa ainda mais no momento em que a gente vive agora e para completar esse meu amigo e a filha mais velha dele que tem poucos anos de vida estão com dengue eles contraíram dengue então a situação eu sei que não é trivial uma pessoa com o bebê em casa tem que levantar de noite está com dores ferrenhas no corpo todo e com receio pela filha mais velha também eu quero orar por ele certamente e também orar pela Luane a Luane é a esposa do pastor Erisson aqui do distrito Rio de Janeiro a família contraiu o Covid me parece que o pastor Erisson já está praticamente recuperado mas a Luane não está bem ela está numa situação um tanto complicada teve momentos muito difíceis e agora desenvolveu pneumonia então eu quero especialmente mencionar esses dois casos hoje e claro vocês se unem também em oração e colocam diante de Deus a petição que está no coração de vocês também amado Deus nós te agradecemos pelo dia que vai passando pela noite que chegou te agradecemos pela oportunidade que temos de termos comunhão com tua palavra de sabermos de outras pessoas que estão aqui espalhadas por diversas regiões também querendo se alimentar da tua verdade ajuda-nos Senhor porque é fácil que nós nos esqueçamos de meditar na tua palavra na tua instrução dia e noite há outros discursos outras coisas que nos chamam a atenção e nos desviam dessa meditação diária ajuda-nos porque nós precisamos de ti para isso também porque sabemos sim sabemos que em ti encontramos a vida verdadeira em ti encontramos sustento para podermos produzir fruto no tempo devido neste tempo que vivemos de aflições nós colocamos diante de ti especialmente as pessoas que estão enfermas e as pessoas enlutadas eu menciono o meu grande amigo Roberto Gelor e sua família que tiveram a felicidade de ter o Elias em sua casa nesses dias nascendo agora mas que passam por um momento difícil de dor com essa doença dengue e nós pedimos a ti que o senhor faça com que tudo se amenize com que eles estejam bem logo livres da doença e também insegurança para terem momentos felizes com o bebê abençoa também profundamente a Luane esposa do pastor Erison que enfrenta a covid e passa por dificuldades fortalece o seu corpo restaura sua saúde nós clamamos por isso no nome de Jesus Cristo o nosso senhor é no nome dele que nós oramos que entregamos nossas ansiedades e agradecemos também porque o senhor nós sabemos tem cuidado de nós e o senhor conhece o nosso caminho Deus sábio e verdadeiro cuida de nós no nome de Jesus amém gente querida foi muito bom ter vocês aqui muito bom eu desejo realmente uma excelente noite para vocês uma abençoada noite Rose também boa noite Rose e boa noite para todos aqui que acompanharam em oração também Raquel Janaína Stefan Carmen e nós nos vemos se o senhor assim permitir na semana que vem terça-feira provavelmente vai ser o estudo que eu vou ministrar na comunidade aqui no domingo e provavelmente é dia de Pentecostes então o tema é Pentecostes eu não defini exatamente o percurso de reflexão mas o tema é Pentecostes então Deus abençoe vocês também na vida de vocês na igreja de vocês nesse fim de semana ou de casa acompanhando as mensagens certamente há muito o que lembrar nestes dias para que estejamos alimentados por Deus uma excelente noite e nós continuamos em contato um grande abraço e nós temos um grande abraço